Hoje eu vou ensinar a fazer tinta invisível Faz muito tempo que eu gravei um vídeo ensinando como fazer uma carta secreta usando limão Se você quiser clicar e ver esse vídeo, o vídeo tá aqui E muita gente mandou sugestões de outras coisas que poderiam ser usadas além do limão Pra fazer tinta invisível Tinta invisível é um tipo de tinta que você pinta no papel Ela desaparece completamente, o papel fica branquinho E depois você coloca o papel em cima do fogo Ou passa um ferro quente em cima do papel, a tinta aparece Bom, dessa vez eu vou fazer o teste Com leite Com lixia, lixia é uma fruta Com mel, um pouco de mel diluído na água E com saliva, mais conhecida como cuspe Dá pra fazer também com outros fluidos corporais Se você tá pensando besteira, sim Você tá certo Mas não grava vídeo, eu não quero ver você fazendo esse teste Já deixei o papel secar Você pode ver que é impossível ler o que tá escrito nele E pra descobrir Eu vou ter que esquentar esse papel aqui Eu vou fazer isso com uma vela E aí Wow! Aqui está o resultado da tinta invisível Bom, todas deram certo Mas a gente pode perceber que o leite Foi a que menos precisou de fogo E a que mais ficou bem definida Na hora de queimar Bom, se você está querendo achar alguma utilidade Para isso aqui, saiba que isso aqui era usado na guerra Para mandar mensagens secretas Mas como a gente não está em guerra Você pode mandar uma cartinha de amor Escrever aí no seu diário Com a tinta secreta Marcar as suas senhas do computador Em uma folha secreta Escrita do outro lado Ninguém vai desconfiar E quando você esquecer Você coloca na vela E é bom lembrar que tem que tomar muito cuidado Para o papel não pegar fogo E é claro, você vai querer saber Por que que isso aqui acontece Isso aqui acontece porque O leite, a saliva, a lixia Eles são mais sensíveis ao calor Do que o papel Então eles queimam mais rápido do que o papel Tanto que no ferro elétrico Na hora de você passar a roupa Tem diversos pontos de temperatura Para coisas diferentes Se você passar por cima da seda E passar por cima do acrílico O acrílico vai queimar primeiro É isso que acontece O leite queima primeiro do que o papel Então você consegue ver o leite queimado Antes do papel pegar fogo Mais vídeos como esse aqui Você encontra na próxima terça-feira No blog Uhul O leite queimado Ah O leite queimado Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma